Oi pessoal, eu sou Rita Hutchins e eu estou aqui para falar da minha dieta. Eu estou com um pouquinho de barriga e estômago e eu tenho 57 anos e desde que eu cheguei nos Estados Unidos, há uns dois anos atrás, eu estou ganhando um pouquinho de peso, nunca demais, mas sempre um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho. Então, eu cheguei, na verdade, eu acho que eu estou com uns 4 quilos a mais do que eu estava no Brasil. Então, se eu não parar agora, eu vou embora. Então, eu resolvi fazer uma dieta. Eu nunca fiz dieta na minha vida porque eu sempre fui magra demais, eu sempre fui tão magrinha que quando eu tinha 16 anos, meu namorado pediu para mim não usar saia de tão fininha que eram as minhas perninhas. Então, eu nunca tive, na verdade, esse problema. Mas eu resolvi ir com a dieta dos 17 dias, porque eu gostei dela e tem a filha do meu marido que está fazendo, eu resolvi fazer com ela. E eu já fiz, na verdade, 5 dias e gostei muito. O problema é que ontem eu fui cozinhar um espaguete, um fetutine carbonara na casa de uma amiga e falei, não vou comer, mas eu comi. Então, eu tenho que começar tudo de novo. Hoje é dia primeiro da dieta dos 17 dias. A dieta dos 17 dias, na verdade, eu achei bem simples e eu estou fazendo, eu fiz as minhas criaçõezinhas ali. Eu não estou fazendo exatamente como ela, mas eu estou fazendo em cima do que eu acho que é mais sensato. Mas ela é uma dieta bem sensata. São 4 ciclos de 17 dias. No primeiro ciclo, você não come pão, não come bolo, não come pão, não come bolo, não come carne vermelha, não come doce. No segundo ciclo, você já põe carne vermelha de volta e algumas verduras que não estão no primeiro. E no terceiro ciclo, você coloca mais coisas. E no quarto ciclo, na verdade, é uma dieta que você vai ficar para a vida toda. Você põe tudo que você gosta e você come mais durante o fim de semana e come menos durante a semana. É bem sensata. Não comer pão me assustou, porque eu sou louca com pão. Eu como uma, duas torradas de manhã, são sagradas para mim. Eu adoro pão, adoro sanduíche. Então, para mim, me assustou muito. Então, me surpreendeu que, na verdade, eu não senti fome, eu não senti vontade de comer pão, eu não senti nada. E me senti mais energética. Então, eu gostei, na verdade, dessa dieta. Ele pede para você, a primeira coisa que você faz de manhã é tomar um grande copo de água morna, morna para quentinha, com limão. Isso vai dissolver as gordurinhas e tirar as toxinas do seu organismo logo de manhã. Você vai sentir vontade no banheiro. E depois disso, você vai comer o café da manhã, você também não toma café nos primeiros 17 dias. Se você não aguentar, você toma café. Mas eu resolvi tomar o que ele falou, que é chá verde. Você toma chá verde com todas as refeições, oito copos de água por dia, além do copo de água com limão quentinha de manhã. Você come, nos primeiros 17 dias, você vai comer mais proteínas e as verduras. As verduras à vontade, verduras que eles chamam de que limpam o organismo. Então, num outro vídeo eu vou dar para vocês todas as verduras, as frutas e as carnes que você pode comer. Mas agora é só para uma introdução. Na verdade, se você resolver fazer essa dieta, você perde bastante nos primeiros 17 dias. Eu já perdi, apesar de ter feito só 5 dias, já perdi 6 pounds, no caso aqui, são 3 quilos. E se você perder o que você quer perder nos primeiros 17 dias, você vai direto para a quarta, por quarto ciclo. Então, você não precisa passar pelos outros 3. Mas é uma dieta, além de ser uma dieta que vai te emagrecer, ela é uma dieta também muito saudável. É muito saudável. Por isso eu estou fazendo, porque é muito saudável. E aqui você está vendo, hoje é o meu café da manhã, é um iogurte que eu fiz, você não precisa fazer, mas tem que ser sem açúcar. É um iogurte, está vendo? Eu gosto muito de iogurte de cabra. Mas esse aqui não é de cabra, porque eu não achei o leite de cabra. Então, é iogurte com... Esse aqui são bluebellas. Mas qualquer... As frutas que você pode usar no princípio são frutas que não são muito doces, como maçã, pera, amoras, laranja, você pode usar laranja no princípio. E chá verde. Você pode comer também ovo. Eu gosto de comer ovo de manhã. Eu como ovo poché de manhã. Mas você pode comer ovo e você pode comer salmão marinado, que é uma delícia. Bom, então eu vou deixar o próximo... No próximo videolog, eu vou falar para vocês todas as comidas que você pode comer e como você vai comer no primeiro ciclo. Dos primeiros que você perde mais quilos. Então, um abraço e até lá.